Pessoal, acabou de chegar uma lista de cupom de desconto da Aliexpress, vários cupons funcionando. Eu vou deixar o link dos cupons da Aliexpress na descrição do vídeo, o link também está no comentário fixado. Então se você clicar nos links aqui do vídeo, você vai ter acesso a exatamente essa lista que eu estou agora, que é uma lista de cupom de desconto da Aliexpress com vários cupons. E a minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo, porque logo eu vou te mostrar mais alguns cupons de desconto de loja bônus. Vou te passar mais algumas dicas bem legais que vão te ajudar a economizar muito dinheiro. Então fica comigo até o final, beleza? Então eu estou aqui no site do Cupom99. Cupom99 é um site de cupom de desconto, ofertas, promoções, parceiro da Aliexpress. Então por conta dessa parceria, você tem acesso todos os meses a vários cupons da Aliexpress funcionando aqui no site. Por exemplo, agora nesse momento tem cupom de R$250 na Aliexpress, em compras acima de R$2.000. Tem cupom de R$150, R$100, R$25, R$2.000 também. Como é que faz para pegar o cupom? Clica para ver o cupom que você quer aqui, clica em ver cupom. Cupom99 te dá acesso ao cupom, já copia o teu cupom no automático. Você pode clicar em ir para o site e ao clicar em ir para o site, você é redirecionado aqui para o site oficial da Aliexpress para estar colando o cupom no teu carrinho de compras no produto desejado, beleza? Lembrando, esse cupom aqui é um cupom de R$25 de desconto. Tem também aqui abaixo cupom de loja, que você consegue até R$1.875 de desconto. Você pode clicar em ativar oferta agora no mês de maio de 2024. Quando você clica em ativar oferta, você é redirecionado aqui para o site oficial da Aliexpress para códigos exclusivos de lojas. Vários cupons funcionando, beleza? E eu vou deixar para você também, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom99. Cupom99 também tem grupos. Você pode estar entrando dentro desses grupos e pegando acesso diariamente a vários cupons do Aliexpress, várias ofertas, promoções. Então, sempre quando chegar um novo cupom do Aliexpress, será publicado nesses grupos. Os grupos estão aqui na descrição para você estar entrando. E no link do comentário fixado, deixei o link para vocês de cupom de desconto de loja bônus, que são os cupons da Kabum, Terabyte, Amazon e Cas Bahia, beleza? Cupom99 também tem parceria com essas lojas e você consegue ótimos cupons de desconto. Ok, pessoal? Então, todos os links que você está buscando de cupom estão aqui no vídeo. Só você está clicando e pegando teus cupons. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa um like, se inscreva no canal. Até um próximo vídeo. Valeu e tamo junto! Tchau, 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 tchau Obrigado.